O estado que chamamos de realização é simplesmente ser o que se é, e não saber algo ou tornar-se algo. Se nós nos realizamos, somos aquilo que apenas é e que sempre foi. Não podemos descrever tal estado, só podemos ser aquilo. É claro que falamos livremente de autorealização na falta de um termo melhor. Aquilo que é, é paz. Tudo que precisamos fazer é permanecer em silêncio. A paz é nossa verdadeira natureza. Nós a estragamos. Tudo que é necessário é que paremos de fazê-lo. Há um espaço numa sala ou quarto. Não vamos criar um espaço novo. Enchemos o lugar com artigos diversos. Se quisermos mais espaço, tudo que precisamos é remover esses artigos para obter mais espaço. Do mesmo modo, se removermos todo o entulho da mente, a paz se manifesta. A paz é a única realidade. A libertação é a nossa natureza. Um outro nome para nós. É muito engraçado que nós desejamos a libertação. É como um homem que está na sombra. Deixa por vontade própria. Vai para o sol. Sente forte calor. Faz grandes esforços para retornar à sombra. E então, exulta. Finalmente voltei à sombra. Como é agradável. Nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Não somos diferentes da realidade. Imaginamos sê-lo. Ou seja, criamos um sentimento de diferença. E então, nos submetemos a grandes práticas espirituais para nos livrarmos desse sentimento e realizar a unidade supostamente perdida. Por que imaginar ou criar um sentimento de diferença para depois destruí-lo? É falso falar de realização. O que há para realizar? O real é o que é sempre. Como realizá-lo? Nós temos realizado o irreal. Isto é, visto como real, o que é irreal. Tudo que é necessário é desistir de tal atitude. É tudo o que se pede para alcançar a sabedoria. Não estamos criando algo novo ou atingindo algo que não tínhamos antes. Eis a ilustração mostrada nos livros. Cavamos um poço e criamos um enorme buraco. O espaço no poço, ou buraco, não foi criado por nós. Nós só tiramos a terra que ocupava o espaço lá. O espaço existia antes e continua existindo. Do mesmo modo, apenas temos que jogar fora todas as tendências inatas que residem em nós desde longa data. Quando todas forem eliminadas, o eu real brilhará por si só. A consciência sem esforço ou escolha é nosso estado real. Se podemos atingi-lo ou estar nele, tudo está bem. Mas não podemos atingi-lo sem o esforço da meditação deliberada. Todas as tendências latentes de longa data direcionam a mente para fora, para objetos externos. Todos esses pensamentos devem ser abandonados e a mente interiorizada. Para a maioria das pessoas, o esforço é necessário. Claro, todos os livros dizem permaneça em silêncio, ou apenas seja. Mas não é fácil. É por isso que todo esse esforço é necessário. Mesmo que você encontre alguém que alcançou sem esforço o silêncio ou o estado suprema, você pode entender que o esforço necessário já foi completado em uma vida passada. Tal consciência sem esforço e sem escolha só é alcançada depois da prática deliberada de meditação. Sem dúvida, os livros falam de ouvir a verdade, reflexão, concentração, êxtase e realização. Nós somos sempre o real. Então, o que há para ser atingido depois disso? Chamamos esse mundo de diretamente presente. Tudo que muda, que aparece e desaparece e não é real, nós consideramos real. Sempre somos. E nada pode ser mais diretamente presente do que nós mesmos. A esse respeito, dizemos que temos que atingir a realização depois de todas essas práticas. Nada poderia ser mais estranho. O eu real não é atingido por qualquer outra prática que não seja permanecer imóvel e ser o que já somos. Dizemos que só o que vemos com os olhos é conhecimento direto. Antes de mais nada, antes que qualquer coisa possa ser observada, é preciso que o observador exista. Você mesmo é o olho que vê, o olho infinito. As pessoas temem que quando o ego ou a mente forem extintos, haverá um mero branco e não felicidade. O que realmente acontece é que o pensador, a coisa pensada e o pensamento em si fundem-se na mesma fonte que é a consciência e a própria felicidade. Assim, esse estado não é nem inerte, nem um branco. Não entendo por que as pessoas temem tal estado no qual todos os pensamentos cessam e a mente se dissolve. Todos os dias elas experimentam tal estado quando dormem. Não há mente e nem pensamento no sono profundo. Contudo, quando acordam dizem, tive um sono feliz. O sono é tão caro a todos que ninguém, príncipe ou mendigo, pode passar sem ele. Quando ainda temos falsos conceitos e tentamos nos livrar deles, isto é, quando não sendo perfeitos fazemos um esforço consciente para manter a mente centrada ou livre de pensamento. Quando pela prática estamos sempre nesse estado, sem entrar e sair dele, trata-se do estado natural. Nesse estado, sempre vemos a nós mesmos. Vemos o mundo enquanto realidade ou enquanto forma do absoluto. No devido tempo, o que era um meio torna-se um fim em si. Por qualquer método que se siga, meditação, sabedoria, devoção e êxtase. Todos são nomes do nosso estado real. Conhecer o seu ser é apenas ser você mesmo, já que não há uma segunda existência. Isto é, autorealização. Você pode continuar lendo livros sobre Vedanta. Eles só vão lhe dizer, realize o ser. O ser não pode ser encontrado nos livros. Você tem que encontrá-lo por você mesmo, em você mesmo. O verdadeiro yoga consiste em descobrir quem é esse que age, ou produz karma, ou sente a separação de seu senhor. Nenhum desses caminhos existe sem o eu. Portanto, permanecer como eu é a verdade. Se nós nos consideramos como os autores da ação, também deveremos colher os frutos da ação. Se ao investigar quem pratica essas ações, o buscador realizar o ser, o sentimento de que ele é o agente desaparecerá. E com ele, todos os tipos de karma. Este é o estado de libertação eterna. Nossa verdadeira natureza é a libertação. Mas nós imaginamos que estamos aprisionados e que fazemos extenuantes esforços para nos libertar, enquanto somos livres todo o tempo. Uma ilustração esclarecerá esse ponto. Um homem vai dormir nesta sala. Ele sonha que está fazendo uma viagem pelo mundo, atravessando montanhas e vares, florestas e planícies, mares e desertos, passando por vários continentes e após muitos anos, fadigado com todas essas viagens tão árduas, retorna a este país. Ele chega, entra no ashram e caminha até esta sala. Então, naquele momento ele acorda e percebe que não tinha saído dali o tempo todo e que tudo foi um sonho. Ele não voltou a esta sala depois de grandes esforços. Ele está aqui e esteve aqui o tempo todo. É exatamente assim. Se você se perguntar, por que imaginamos que estamos presos quando estamos realmente livres? Eu respondo, por que você imaginou que viajava o mundo, atravessando montanhas e vales, mares e desertos, se estava aqui nesta sala? Tudo é o jogo da mente. Diades ou pares opostos, como prazer e dor, e tríades como a diferença entre conhecedor, conhecido e conhecimento, dependem de uma coisa, o ego. Quando procuramos pelo ego no coração e descobrimos sua verdadeira natureza, elas, as diferenças, desaparecem. Apenas aqueles que descobriram a verdadeira natureza do ego viram a realidade. Eles não terão mais dúvidas e ansiedades. Não existe conhecimento separado da ignorância ou ignorância separada do conhecimento. O verdadeiro conhecimento é apenas aquele que surge quando perguntamos a quem esse conhecimento ou ignorância ocorre, alcançando assim aquela fonte que é o eu real. O pensamento eu sou o corpo é ignorância, mas reconhecer o fato de que o corpo não está separado do eu real é conhecimento. O corpo é uma projeção mental. A mente é o ego e o ego provém do ser. O pensamento corpo distrai e leva para fora do eu real. Para quem existe o corpo ou o nascimento não é para o eu real ou o espírito. É para o não eu que se imagina separado do eu real. Enquanto houver o sentimento de separação, haverá pensamentos perturbadores. Se a fonte original for recuperada e o sentimento de separação terminar, haverá paz. Uma pedra apanhada e jogada para cima não descansará até que caia de novo no chão. As águas do oceano que evaporam e sobem para o céu como as nuvens não encontram sossego até que retornem como chuva e, por fim, escorram de volta ao oceano. O ego só encontra a paz quando se funde a sua fonte, o eu real. Quando você se identifica com o corpo no estado de vigília, você vê objetos grosseiros. Quando no corpo sutil, plano mental, como no sonho, você vê objetos igualmente sutis. Na ausência de qualquer identificação, como no sono profundo, você nada vê. Os objetos vistos guardam relação com o estado de consciência de quem vê. O mesmo se aplica à visão de deuses. Através de uma longa prática, a imagem do Deus em que se medita aparece no sonho e, mais tarde, pode aparecer mesmo em vigília. É preciso ir além e realizar o ser, onde o observador e o observado são um. A visão é sempre de um objeto, o que implica a existência de um sujeito. A visão tem o mesmo valor daquele que a vê. A natureza da visão está no mesmo plano da natureza de quem a vê. Da mesma forma, aparecimento implica desaparecimento. O que aparece deve também desaparecer. Uma visão nunca pode ser eterna. A moral por trás da história é simplesmente esta. O discípulo se entrega ao mestre. Isto significa que não há vestígios de individualidade por parte do discípulo. Se a entrega é completa, todo o sentimento de individualidade se perde e não há razão para a infelicidade. O eu eterno é só felicidade e isso é revelado. Há um estado além do esforço e da ausência de esforço. Até que isso seja realizado, o esforço é necessário. Depois de provar tal bem-aventurança, mesmo que uma única vez, a pessoa tentará repeti-la. Uma vez tendo experimentado o bem-estar da paz, ninguém vai querer ficar fora dela ou envolver-se noutra coisa. É tão difícil para um iluminado estar envolvido com pensamentos como é para um não iluminado estar sem eles. Nenhum tipo de atividade atinge um ser iluminado que permanece sempre na paz eterna. Quanto mais controlamos o pensamento, a atividade e a alimentação, mais podemos controlar o sono, a moderação deve ser a regra do aspirante. O sono é o primeiro obstáculo de todos os buscadores. O segundo obstáculo são os objetos do sentido do mundo que desviam a nossa atenção. O terceiro obstáculo são os pensamentos relacionados às experiências anteriores com os objetos dos sentidos. O poder da autorrealização de um iluminado ou sábio é superior a todos os poderes ocultos. Para o iluminado não há outros. Mas qual é o alto benefício que pode ser conferido aos outros como o chamamos? É a felicidade. A felicidade nasce da paz. A paz só pode reinar quando não é perturbada por pensamentos. quando a mente é aniquilada há a perfeita paz. Como já não há a mente o iluminado não pode perceber a existência de outros. Mas o simples fato de sua autorrealização basta para tornar os seres mais pacíficos e felizes. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL